Oi, eu sou o Arthur Alencar e tô aqui pra falar do capítulo 140 de Eden Zero. Foi um capítulo bem pré-batalha mesmo, mostrou ele se preparando pra batalha, mostrou ele chegando lá no planeta Nero 66. Mas, irmão, você acha que ainda tem uma coisinha aqui e ali pra comentar? Mas antes de começar, deixa aí o seu like. Se inscreve no canal pra gente bater a meta de 400 inscritos. E quando for se inscrever, por favor, não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra você ficar por dentro dos meus vídeos, beleza? Então, antes de tudo isso, vamos pra análise. No começo do capítulo, a gente viu aí que essa raiva que a Oasis sente do Laguna é mais uma questão de aparências mesmo, né? No fundo, todo mundo já perdoa ele, todo mundo já considera ele, quer dizer, ainda considera ele como um companheiro. É aquele negócio que a gente sempre tem nas obras do Hiro Mashima, né? Esse negócio de uma vez amigos, sempre amigos, amizade pra sempre. Em Fire Tale era em relação às guildas, né? Agora em Eden Zero, em relação às naves. Então, é, acho que no final dessa saga aí o Laguna pode até voltar a se juntar à Oasis. Mas, se bem que no final, acho que a Oasis não vai mais precisar ser uma força rebelde, né? Mas, enfim, eles vão continuar sendo amigos aí. O Laguna vai ficar aí no Aue Cosmo mesmo. Agora, falando sobre a parte do capítulo que mais vale a pena comentar, que é essa parte aí da Milete. Acho que vocês devem ter pensado a mesma coisa que eu pensei, né? Que essa Milete pode ser a Ijuna. Só que, no caso, esse Alien aí falou que ela ficou desfigurada, que o Shura deixou ela desfigurada. Só que pode ser a Ijuna do mesmo jeito, né, pessoal? A gente não sabe se o Shura entregou o corpo dela morto e desfigurado, se ele só mostrou em vídeo. Porque se foi só em vídeo, ele pode ter desfigurado ali qualquer mulher e transformou essa Milete aí na escrava dele, na secretária dele. No caso, é a Ijuna. Então, a teoria que eu falei no vídeo passado sobre a Ijuna talvez ter feito parte da Oasis pode estar certa. Na verdade, gente, no vídeo passado, vocês devem lembrar, eu mandei duas teorias. Uma delas dizia que a Ijuna fez parte da Oasis e a outra dizia que ela é filha do Connor, da Eden Swan. Aí, o Connor deve estar junto com o Zig para tentar resgatar a filha dele. Mas eu pensei melhor, e pode ser que as duas teorias estejam certas. Porque a gente viu aí que a Milete é filha do antigo chefe, né? Disseram aí que o antigo chefe morreu, mas beleza, e se ele não tiver morrido? E se for o Connor? E o Connor, nesse momento, está tentando resgatar a filha dele, essa tal Milete, que seria a Ijuna? Então, pode muito bem ser que as duas teorias estejam corretas. Ela fez parte da Oasis e também é filha do Connor. O Connor está aí tentando salvar ela, se juntou ao Zig para poder conseguir salvar ela. Seria muito louco se eu acabasse certando as duas teorias, né? Só para vocês verem. Além de linda, eu ainda sou vidente. Mas, calma lá, ainda não confirmou nada, mas eu estou acreditando bastante nessas teorias. Principalmente na parte que a Ijuna é parte da Oasis, né? Acho que é o que mais está se confirmando aí. A parte dela ser filha do Connor ainda não está muito confirmada, mas eu acho que é só uma questão de tempo até confirmar. Por essa conversa aí entre Laguna e o Ais, a gente fica sabendo que tudo que o Laguna fez até agora foi com o objetivo de derrubar o Nero, inclusive. Ter feito parte das forças do Draken Joe. Quando o Laguna falou aí que ele não entrou para o governo, ou que ele não tinha estudo, eu não entendi direito. Ele precisaria estudar para entrar para o governo. Assim, acho que é uma explicação melhor. É porque ele era um antigo criminoso, né? Já que ele fez parte da Oasis e também fez parte do Draken Joe. Então... Acho que a melhor explicação seria porque ele é um ex-criminoso, então ele não poderia entrar para o governo. Não entendi muito bem essa questão dos estudos. Talvez no futuro explique melhor o que precisa acontecer para que a pessoa entre para o governo. Acho que é a explicação mais simples, né? Precisa de um certo estudo, sei lá, precisa do ensino médio completo, precisa de diploma, não sei. Mas parece que esse é o motivo do Laguna poder ter entrado para o governo, né? Essa parte do Ais aí dizendo que se um amigo meu morrer eu não vou te perdoar nunca. Acho que ninguém fica mais surpreso com isso, né? A gente já viu que o Ais se importa muito com os amigos dele. É aquele negócio que eu acabei de falar, né? No começo do vídeo, que Eden Zero é como Fire Tail. Uma vez amigos, sempre amigos. Fazer tudo pelos meus amigos. A amizade aí é o tema principal de Eden Zero. Assim como era com Fire Tail, acho que em todas as obras do Hiro Mashima. Inclusive o próprio Jin. Parece que ele já está assim nessa... Nessa mesma vibe, amizade acima de tudo. Dizendo que não quer o fim dessa... Ah, eu esqueci as palavras que ele usou agora. Mas ele vai lutar aí pela Eden Zero de coração mesmo. Agora falando dessa parte aí, Rebeca e Coldpo. Bom, não tem muito o que comentar. Coldpo aí vai ficar de parasita na Eden Zero, não vai fazer praticamente nada. Ela disse que vai defender a cozinha, mas não sei como é que ela pode lutar, né? Mas enfim, ela está aí na nave. Não sei se vai ter alguma importância durante essa batalha aí. Só que uma fala dela até me deixou meio encucado, gente. Ela falou que depois da batalha eles vão todos fazer um banquete para comemorar, né? Ela falou alguma coisa aí do tipo. E se depois do fim da batalha não tiver brecha para banquete? E se acontecer alguma tragédia da mesma forma que aconteceu no último grande arco contra o Draken Joe? E a gente vê a Rebeca de novo voltando para o passado? Assim, o Hiro tem que tomar cuidado para não ficar repetindo fórmula, né? Porque se for exatamente igual, do mesmo jeito, aí não vai mais ter graça. Porque já seria muito previsível. Mas acho que pode ter aí suas... Suas peculiaridades, esse arco aí, em relação à Rebeca. Eu não sei, talvez ela mostre um novo uso para o Cat Leaper. Talvez ela descubra melhor como o Cat Leaper funciona, exatamente. Talvez aquela minha teoria de que ela não... Que ela não salta no tempo e sim entre realidades alternativas esteja certa. Ela acaba descobrindo isso nesse arco aí. Não vamos esquecer, né? Que a gente descobriu há alguns capítulos atrás que ela tem aquele cubinho lá, escrito Eden Zero, que foi mostrado lá nos capítulos iniciais, que estava ao lado de um homem e uma mulher morta. Então pode ser que todo mundo morra bem mesmo e ela tenha que saltar para alguma outra realidade. E a minha nota para esse capítulo é nota 9. Eu estou me perguntando se esse é realmente o arco final, né, pessoal? Porque tudo aconteceu tão rápido. Assim, eu realmente não estava imaginando que já ia para o arco final. Que eu não sei. Será que vai ter alguma coisa depois disso? Depois que o Shura for derrotado, o Poseidon Nero realmente vai se tornar o vilão final dessa saga, do Oikosmo? Eu gosto mais da minha teoria, que eu falei, acho que foi no vídeo passado mesmo. Que vai ter toda essa batalha aí e simultaneamente a ela vai ter Zig versus Poseidon Nero. Enquanto todo mundo estiver se matando aí em Nero 66, a Eden Zone vai lá até o templo para derrotar o Poseidon Nero. Aí depois que a batalha estiver terminada, o Zig já estiver derrotado o Poseidon Nero, o Zig vai tomar o controle do Oikosmo, que é exatamente o que ele quer. Aí no caso, todas as vidas orgânicas do Oikosmo vão ter que fugir, né? O jogo vai virar. Estão atrás das máquinas agora, e depois vão atrás dos humanos e dos alienígenas. Então, todo mundo vai ter que fugir. É, vamos ver como é que vai ser. Eu estou me agarrando ainda às minhas teorias, que eu falei aqui já. Mas, é claro, vamos ficar sempre abertos ao que o Hiro mandar, né? Quem manda aí é o Hiro, quem sabe o que é melhor é o Hiro. Acho que ele ainda pode surpreender a gente. Então é isso que eu vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você acha que vai acontecer nos próximos. Também não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho da notificação para ficar por dentro dos meus vídeos, que é muito importante, né? Eu analiso aqui, além de Eden Zero, também analiso Firetale, os quatro cavaleiros do Apocalipse, One Piece, One Punch Man. Como vocês podem ver aqui, tem figurinha de One Punch Man, então é meio óbvio que eu analiso One Punch Man aqui, né? Enfim, se puder também, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que também leem Eden Zero, se achar bastante, e eu ia ficar bastante grato, beleza? Então tchau, um beijo, até a próxima.